Para agitar a massa tricolor O Kaique, o Grêmio sofre uma virada Reinaldo meteu uma área E gol do Caxias Vida o jogo Vai ser um ano temeroso E a Série B é logo ali E como vocês estão? Bem-vindos ao Osmar de Nochas Hoje eu vou trazer para vocês mais um vídeo Aqui é o Soka no YouTube E temos as melhores reações Dos gremistas Perdeu Primeiro jogo, começou com mais sensações Agora mesmo E já sim, Luizito Suárez Também no time Muita força para os gremistas Uma derrota Que está começando a temporada Tampouco é a pior coisa O torneio gaucho Começa agora E com a derrota contra o Caixias De virada Vamos ver como reagiram esses gols Deixaremos também os lindos vídeos originais Na descrição deste vídeo para que você assista a todos os canais Que eu vou trazer agora mesmo canais recomendados Topes demais Muita força para os gremistas E parabéns para os antes gremistas E para o Caixias Exatamente Deixa seu like Inscreva-se lá em nosso canal E vamos diretamente com o vídeo Vamos lá com tudo O tricolor Bruno Jordão Também está com a gente Escalteio foi cobrado Vamos ver de cabeça Quem é que sobe Vamos do Grêmio Começava ali De virada Caraca O do Grêmio É de olho nele meu velho De olho nele Nas primeiras investidas o Gustavo Martins estava sempre chegando Ele teve oportunidades que eu tenho curto cobrado Bola levantada na área O Gustavo Martins subiu ali na entrada da pequena da área É meu velho Tocou de cabeça no canto esquerdo do goleiro Para agitar a massa tricolor E colocaram o Grêmio à frente Gustavo Martins Mortar morreu O Grêmio está na frente Começou o Grêmio 1x0 Gustavo Partias que antes de fazer o gol Teve uma possibilidade também De cabeça Exatamente Começou bem Bem Procurei fazer uma marcação alta E não dando espaço Para a saída de bola do Caxias Mas principalmente a bola para ter sido o grande problema do Caxias Porque o Gustavo Martins duas vezes Descabeceou E uma delas acabou fazendo o gol do gol Meu Deus Mas não pode brincar Mas não pode brincar Daí o Toma Passos E uma das marcadas Para o Thiago Feijão E umtro Empatava Caxias 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 Olha né Um para o Greville Um para o Caxias O Caxias chega um empate aqui no seu temário Lúcio Essa bola depois da trave Aí sobrou para o jogador Para o Bastos do Caxias Aí cumprimentou o Kaique no outro canto No canto Direito né Um a um agora vai ter que se mexer Para tentar o gol da vitória Começou o ano e já está puto mano Aqui no centenário e nada dos refletidores Já está puto Não deu nada a felicidade A velha estava chamando o Caxias Caxias estava querendo o jogo Até que chegou no gol de empate O Miguel Saiu o Ilianz então Com a oito que já tinha cartão Tem um tempo Olha a equipe do Caxias Álvaro Passou pelo Rodrigo ali Saiu o Kaique agora do Caxias Com do Caxias Álvaro Marcos Segundo Com da equipe do Caxias Vira Gostro da desgraça mano Estrela no Gauchão 2024 Álvaro do segundo É o Álvaro agora na liberdade de ter Na saída Só cumprimentou o Kaique Grêmio só foi uma virada Olha Complicou de vez aí Vai ter que tentar pelo menos um gol de empate É virada né Vira vira Dois a um aqui no Centenario Dois a um aqui Pegou Caxias Álvaro marcou o Carlos Miguel Inacreditável Inacreditável Olha você percebeu Eu estava fazendo aqui as substituições Quando eu vi Já estava o Álvaro dando um tapa na frente Com o Rodrigo Elinha Agora O Rodrigo Elinha não vai pra matar a jogada Ou então Fica em pé né O zagueiro vai dar carrinho Aí é complicado né A origem da jogada Não sei se já saiu do Como é que foi o lance Porque eu realmente não vi Mas assim O que eu vi Eu achei que o Rodrigo Elinha Podia ter quase em pé O que mais O Caxias não termina com os 11 jogadores então Os jogadores estão pilhados Muito pilhados Olha o descanteio Já cobrado Reinaldo Menteu na área É goleiro Terminou ganhado Esse time do Caxias Complica a vida né Vai encher a série Do Inter Do Grêmio É complicado de ganhar Vai em 6 minutos de jogo Todo banco do Grêmio vai lá pra comemorar A bola vendeada pra boca no gol E estava lá o homem Que precisava fazer os gols pro time do Grêmio Ele é Ele é o cara Querem contratá-lo de qualquer maneira Mas o Grêmio Não quer vender o Gustavo Martins A boca ele quase marcou E agora ele estava ali pra fazer Vendo o gol do Marvante Comemora muito o Gustavo Martins E o Grêmio E o Grêmio larga na frente Vamos ver depois Gustavo Martins Anote aí 53 Anota aí E o placar do jogo aqui no canal do Alex Pajé Pum Para o Grêmio Caxias Erro de saída de bola Não tira no Grêmio Perigo Caxias chega O Grêmio Ah, o Grêmio está vacilando Bola pra Feijão E põe Bateu Na trave Voltou Voltou Força, força Caxias A bola chutada pelo Feijão Bateu na trave E na volta um golpe de cabeça E empata o Caxias 15 minutos no segundo tempo Não consegui ver quem fez o gol E o Caxias está empatando o jogo no segundo tempo Estamos alertando aqui Pro perigo Que era a chegada do time do Caxias E empata o time do Caxias E chegou 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 Parecia ele, né? Foi lá de cabeça pra fazer o gol E faz a festa com a torcida Renato Aê Empatou o time do Caxias Ai, perdeu Olha o Caxias abatindo o gol Perdeu Perdeu mesmo Álvaro Centravante, hein? De valha do Rodrigo Henrique, hein? No primeiro gol Gustavo Partiz Saiu jogando errado e perdeu Agora o Rodrigo Henrique tenta sair jogando Perdeu a bola Voltou o Grêmio Decepção, né? Decepção 31 minutos no segundo tempo E o Caxias vira 2 a 1 a épica Primeiro jogo É uma bobeira da zaga do Grêmio O Rodrigo Henrique falhou E aí deixou o Álvaro na cara do gol Ele contra o Kaique que não teve o que fazer Na saída do goleiro, o Álvaro tocou a rasteira no pé na direita Chute colocado Mostra da desgraça Primeiro do Grêmio da foto E vira o jogo aqui no Centenário Dois pro Caxias Um pro Grêmio, imagina É o time da mirada, né? Caxias Continua dizendo É o primeiro jogo Não dá pra achar que tá tudo ruim Que tá tudo bom Agora As preocupações Elas precisam ser anotadas É sua O time do Grêmio em campo É um time fragilizado O time do Caxias tá longe de ser dos melhores times do Gauchão Mas ele conseguiu voltar pro segundo tempo com muito mais vontade E olha Marcão É assustador, né? É assustador a forma que o Renato O time do Grêmio hoje É um time flácido Flácido Chegando o tempo do Grêmio É irreconhecível Fala, Grêmio Sada Derrota Tricolor No primeiro jogo do ano 2024 O Grêmio perde pro Caxias por 2x1 Nós tínhamos o destaque do Kaique no primeiro tempo Mas quando o Grêmio tava se destacando tem um motivo, né? O Grêmio não jogava bem É Na verdade o Grêmio faz o gol de cabeça E não joga mais, né? Com 20 minutos no primeiro tempo O Grêmio já não tem preparo físico Preparação física O Grêmio trocou todas Fisiologia Trocou até médico Mas manteve É... Complicado isso O mesmo Ajuda igual, né? O mesmo que o ano passado foi Manteve o Grêmio assim Fora de forma Totalmente Então Se nós ficarmos com essas peças aqui, galera Vai ser um ano terminoso E a Série B é logo ali Olha, olha Seria bem Que pariu Entra um dentro do cu do outro Assim mergulha Um dentro do cu do outro, ó Existe por outro O Grêmio estreou O Gauchão perdeu de 2 a 1 pro Caxias de virada Com destaque pro Soteldo Soteldo fez... Jogou praticamente sozinho O Gustavo Martins fez o gol do Grêmio Mas o Soteldo de estado O Grêmio até começou bem Mas acabou sofrendo uma virada do Caxias Não só pela parte física do Caxias superior Mas o Grêmio preocupou na parte técnica também O Grêmio teve uma falha constrangedora O Grêmio mostrou com os fêmeos problemas defensivos nesse jogo Foi apenas o primeiro jogo do Gauchão Mas ficou muito claro que o Grêmio precisa sim de reforços Que o Grêmio não vai passar tranquilamente o primeiro semestre Até chegarem os reforços E não foi apenas a saída só do Soteldo O Grêmio precisa disso De reforços E os jogadores E por que que não foi o Jardiel pra lá? Por que que não foi o Gustavo Nunes pra lá? Se o grupo ficou tão curto pro Caxias São questões que não dá pra entender Caxias 2, Grêmio 1 Mas o Grêmio, Grêmio, até homem é uma aranha, né? Ele gritava a mesma coisa do ano passado Não melhorou nada Então tá a mesma coisa A gente vai vir bom Aí sem gol Não adianta JP não é bom É o tipo que a gente insiste em falar nele Ele tem uma chance clara de fazer o segundo gol Uma chance clara Sabe o que ele faz? Ah, eu vou fazer o gol Não vale a mim Enfim Esse é o Grêmio que a gente tem pra agora Com o campeonato do Augusto Esperamos que venha uma grande contratação Como o Renato falou que semana que vem Que vão ser surpresa Espera sempre surpresa positiva Mas não adianta somar Tá triste, né? Até homem aranha Tá se preocupado Positivo Enfim A gente precisa Hoje não vai salvar ninguém, né? Esse é o cenário de 2024 com esse elenco, galera O Zagueiro E precisamos de lateral Então... Tem que ser centralante Tem que ser centralante É isso aí, ó Uma guerra contra o Caxias Com todo respeito ao Caxias Mas é uma guerra Com todo respeito ao Caxias Com todo respeito ao Caxias Imagina a Libertadores no Brasil Imagina a Libertadores e o Brasileirão, mano Para mim Recém começa o ano É... Tem que estar tranquilos Tranquilos? Não tão tranquilos Mas tem que estar tranquilos É o primeiro jogo Foi... Foi o segundo do torneio do Brasil legal, mano A contratação estrela brilhou É... Soteldo Jefferson Sozinho agora Já não é Soteldo É Soteldo Soteldo e 10 jogadores mais Mas precisa de ter mais contratações Já não tá... Ferreirinha Já não tá... Luis Suárez Que são... Foram jogadores muito importantes Na anterior temporada Luis Suárez foi o melhor, mano Foi o destaque Foi o destaque E agora tem Soteldo Mas tem que ter mais contratações para... Ajudar esse cara, mano Para competir Libertadores Brasileirão Torneio Gaucho também E vamos ver Vamos ver o que acontece com esse Grêmio Que até o Homem-Aranha tá preocupado com esse time Olha... Hoje tá triste Não vai salvar... Não vai salvar a ninguém hoje, né? Não vai salvar a ninguém Homem-Aranha Vai ficar acostado Dormido E puto da vida É isso É assim, é assim Muita força para os Grêmistas Assim começa E parabéns para Caxias Esse time Desde a anterior temporada Fazendo coisas No torneio Gaucho Boas Boas Time forte Time complicado Mas é isso Não pode comparar O nível Do Grêmio Com o Caxias É... Mas... Tem que respeitar esse time também Tem... E é isso gente Se você gostou de nosso vídeo De nosso conteúdo Lembre muito De deixar seu like aqui abaixo Inscreva-se lá no seu canal É muito importante E você pode ajudar muito a gente com isso E comentem lá nos comentários Vocês que acharam das reações Que pra mim Como sempre é top demais Até na próxima react Obrigado e... O Grêmio Homem-Aranha gremista cara Tchau Tchau